Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem E hoje tem um tema que vocês vão adorar Que vai abrir muito a tua cabeça Que é como ser feliz sem depender de um relacionamento O que me abre brecha já pra um tema de como ser feliz sem depender do sucesso Porém, vamos começar pelo primeiro Antes de qualquer coisa, não se esquece, por favor, de dar um like no vídeo Eu fico bem triste quando as pessoas entram e não dão like no vídeo Porque a única coisa que tem aqui é dar um like É tão simples, tão fácil Então assim, não custa nada Vai lá e é super importante pro canal Não se esqueça também que agora eu tenho um podcast Então é só você clicar aqui na descrição Que tem ali, conheça meu podcast Você vai direto pro podcast Você pode ouvir enquanto você tá caminhando Enquanto você tá na academia Enquanto você tá antes de dormir Ou lavando louça O que é um dos meus momentos favoritos Ouvir podcast enquanto tô lavando louça E claro, não se esqueça também Do meu curso de autoconhecimento através da escrita Se você quer se autoconhecer Você tem que conhecer meu curso E aí você pode falar assim Fred, será que eu vou gostar mesmo? Eu tenho certeza que sim E se você não gostar Você tem sete dias pra pedir reembolso E automaticamente vai pra tua conta Então é bem fácil Bem simples Vamos lá Como ser feliz Sem depender de relacionamentos O que isso quer dizer? Que você vai ficar sozinho? Não Que a vida tem que acabar sem amor? Não Mas que a gente tem que dar continuidade à vida Sem ficar sempre ansiando uma relação Para ela ter sentido Esse é o grande ponto da questão Talvez você possa estar pensando assim Fred, eu sou uma pessoa sozinha E sou muito bem assim E não preciso de ninguém Cuide Pode ser um pouco de amargor também Todo mundo sempre quer amar alguém Eu não conheço uma pessoa que diz Eu não quero amar alguém E se diz É porque tem medo de sofrer Porque o sentimento de amar De ter companhia De ter alguém junto A vida boa É a vida compartilhada A vida fica gostosa Quando ela é compartilhada Quando ela é alegre Então é gostoso ter alguém Pra gente se relacionar Pra gente dividir o sentimento Pra gente ser feliz E aí você pode estar pensando agora também Pô Fred, eu tava aqui bem Que eu ia sair assim Felizona Felizão Aqui achando Que não ia ter relacionamento E agora você tá me dizendo Já que o amor é lindo E agora até que deu uma saudade E tal Tudo bem, sinto saudade Faz parte Todos queremos amar Não fuja disso Faz parte Somos seres sociais E a gente quer se relacionar Compartilhar a vida A vida bem vivida É uma vida que a gente Compartilha as coisas Porém Enquanto a gente Não vive esse momento A gente tem que continuar E bom que continue feliz O grande ponto Desse vídeo É como a gente pode Continuar a vida Feliz Vivendo Esperando que talvez A gente possa amar Sem o amargor de Eu não quero Nunca mais amar ninguém Nem a tristeza de Nunca vou encontrar ninguém É um sentimento Eu vou tentar traduzir Numa frase Imagina que nós estamos caminhando Em uma praia linda E o sentimento seria mais ou menos assim Pô Não encontrei ninguém ainda Pra poder dividir minhas coisinhas Mas vou vivendo minha vida feliz Tá tudo legal Quando rolar Aconteceu E sei lá Tomara que aconteça Eu fico animado pra acontecer Mas também fico animado Vivendo sozinho Fazendo minhas coisas Faz parte Por isso Que eu sempre digo Que o amor Não é uma procura E sim um terreno Preparado pra receber Não é aquela coisa Que a gente tá correndo atrás Correndo atrás Aquela coisa que a gente tá Ah, tu tão bem vivendo a minha vida Que uma hora Vai surgir algo Que me faça bem também É o ato de você tá Cultivando Esse terreno Mesmo que você não fique Toda hora Colocando Água nele Digamos assim Me surgiu uma metáfora agora Você imagina Que seja como uma planta Você tá ali com uma planta Você rega ela Volta e meia Tal Pra ela crescer Pra ela ficar saudável Mas você não vai ficar A cada 5 minutos Olhando a planta Será que já cresceu? Será que tá pronto? Será que já cresceu? O que isso vai acontecer? Gera ansiedade Comparação da planta A cada 5 segundos Isso não vai ser uma coisa legal Então rega a planta Deixa lá Ela vai crescendo o tempo dela E vai fazendo as coisas Que você pode fazer O amor é isso Você tá ali Tem um terreno Tá crescendo Eu tô regando Mas não fico olhando A cada 5 minutos Vou viver minha vida Ser feliz E quando der Quando a planta estiver pronta Eu vou tá ali E fiz o melhor que eu pude Pra poder regá-la Entendeu a comparação? Uma das coisas Que eu mais falo E que eu acho Mais importantes Na vida É o que? Que a gente Não pode sustentar Todas as nossas Fichas emocionais Fichas emocionais É um bom termo Em uma coisa só Então a gente tem que Distribuir E como é que a gente faz Pra distribuir isso? Fazendo outras coisas Distribuindo a nossa autoestima Em outros pilares Que não sejam Somente o relacionamento Então O relacionamento Não tá acontecendo Mas meu trabalho Tá super bem Tô descobrindo Que eu gosto de fazer O relacionamento Não tá acontecendo Mas cara Tô super focado Nos meus treinos De kickbox Ou meus treinos De muay thai Ou meu jogo de tênis Ou jogo de basquete Ou handebol Ou academia Minhas leituras Estão em dia Eu tô animado Em ver série Eu tô planejando A viagem do ano que vem Muitas coisas vão acontecer Quando você menos esperar Esse amor surge As coisas acontecem E aí Você vai lembrar Quão importante é Ter um terreno fértil Pra receber esse amor E lembre-se bem Quando esse amor acontecer Não largue tudo Que você construiu Ele é mais uma situação Que vai te agregar Ele não é a única Situação que vai te agregar Tô tentando achar um termo A gente tem um termo Monocultura Mas a gente podia ter um termo Tipo Monoestima É Monoestima É um bom termo Que émos agora Se isso já não existe Mas eu acho que não Que é Ou pelo menos eu nunca li Que monoestima Seria ter autoestima Em um único pilar Seria só o relacionamento Distribua Tem gente que tem a monoestima Só no trabalho Tem gente que tem só no corpo Distribua Um pouco no corpo Um pouco no trabalho Um pouco no relacionamento Um pouco no esporte Um pouco na vida Um pouco no hobby Um pouco na arte Na leitura Vá distribuindo A sua vida precisa ser plural Muitas coisas precisam te fazer bem Não só aquela coisa em específico Monoestima Cara, isso é Isso dá uma tese, hein? Se essa palavra não existir Isso dá pra fazer uma parada bem legal, hein? Então a dica é muito simples Pra você ser feliz Sem depender De relacionamento Primeiro Sustentar um pouco mais A sua autoestima Aprender a viver um pouquinho mais sozinho Cultivar o terreno do amor em paralelo E aos pouquinhos Entendendo que Você não tem controle sobre O aparecimento do amor Você só tem controle sobre Cuidar de você Pra quando o amor chegar Ele pousar num terreno legal E claro, você escolher alguém que também Tenha feito parecido com você Porque esse seria o mais legal da vida Eu cuido de mim agora Você cuida de você aí Quando a gente se encontrar A gente tá mais bem cuidado cada um E não cheio de traumas Cheio de coisas mal resolvidas Cheio de carência Porque Muitas vezes Você cuida muito de você E a outra pessoa não Aí a outra pessoa vem cheio de questões pra você Que você fala Cara, claro que eu posso te ajudar Porque eu te amo Mas eu também não posso fazer tudo por você Cada um faz um pouquinho, né? Eu faço a minha parte Você faz a sua E a gente se encontra no meio do caminho Então Entenda Relacionamento é necessário Não há como a gente viver uma vida plena No decorrer da vida Sem a gente estar aberto a amar A se relacionar A conhecer as pessoas E relacionamento em todos os sentidos Até Amizades Família A gente precisa disso Não precisa Vilanizar Essa situação Porém Aprenda Quando se distanciar um pouco Quando tá ali Vai fazendo o meio termo da situação Vai se ajeitando Vai tendo um pouquinho de paz ali Aqui Sacou? É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse tema Espero que tenham se divertido Não se esqueçam de deixar um like Que é super mega importante E também Claro Como eu sempre falo Não se esqueçam dos meus livros Que são as coisas mais importantes Que tem aqui São meus livros Cara Eu tenho nove livros Você pode ali Clicar aqui embaixo Aí vai abrir Todos os meus livros Aí você fala assim Nossa Fred Quantos livros? Escolhe qual você quer Compra lá em casa E depois diz se não gostou Eu tenho certeza que você vai gostar Tem certeza Fred? Absoluta Então é isso Mais um dia de conteúdo Muita coisa legal rolando pra cá Não se esqueça Que agora a gente tem lives semanais Tem muita coisa rolando Fica de olho no canal Que ó Novidade toda hora Pode ter certeza Tá bom? Um grande beijo Se cuida A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até Tchau 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 Tchau